meu parceiro de caminhada bora correr agora? bora bora bora, já estou chegando bora voltar? bora se tu errar o passo aí tu sai bolando só vai parar lá embaixo a ladeira é boa a gente correr porque se cair já para lá embaixo mas é bolando isso daí não cansa não eu já cansei e ele continua correndo cansa? Tchau, tchau.